Seu inseto imundo, sai já daqui. Passa longe, folha. Passa longe. Passa longe. Passa longe. Meu Deus, criatura! Tô legal, tô livre, o que que é? Sai fora, sai, pra trás, tchô! Arno! Por que o soltou? Ele morde e veio atrás de mim, rosnando e... Você tinha uma tarefa a cumprir. Tem que superar esse medo, Arno, ou não vai sobreviver aqui.